Rua esporta lua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como futua, Vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas, Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa, eu sou apenas um pobre amador, Apaixonado, um aprendiz do teu amor, acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração, Vem cá, Luísa, me dá tua mão, o teu desejo é sempre o meu desejo, Vem me exorciza, dá tua boca e a rosa louca, vem me dar um beijo e um raio de sol, Os teus cabelos, como um brilhante que partiu a luz, explode em sete cores, Revelando, os sete mil amores, que eu guardei somente pra te dar, Luísa, 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 Luísa A CIDADE NO BRASIL